Quem conheceu o nosso amor antigamente Jamais diria que fosse me deixar Mas o dinheiro comprou seu coração Porque só tive amor para te dar Oh homem rico não precisa ter beleza Porque o dinheiro faz a sua simpatia Que adianta ser bonito e não ter nada Se o dinheiro vale tudo hoje em dia Já fui feliz, amei e fui amado Porque sou pobre, não posso querer bem Compreendi que esse mundo é ao contrário Pois nesta vida cada um vale o que tem Já fui feliz, amei e fui amado Porque sou pobre, não posso querer bem Compreendi que esse mundo é ao contrário Pois nesta vida cada um vale o que tem O homem rico não precisa ter beleza Porque o dinheiro faz a sua simpatia Que adianta ser bonito e não ter nada Se o dinheiro vale tudo hoje em dia Já fui feliz, amei e fui amado Porque sou pobre, amei e fui amado Porque sou pobre, não posso querer bem Compreendi que esse mundo é ao contrário Pois nesta vida cada um vale o que tem Música Música Legenda Adriana Zanotto